Vamos lá, vamos acompanhar aqui agora o julgamento do amarelo intenso individual. O Adair Rodrigues é o juiz, vai analisar todos os pássaros, seis pássaros na mesa, seis bons pássaros. Ele vai observar, procurar ver as virtudes, os defeitos, analisar um a um, ver quem está dentro do padrão. Bem, o que se pede aí? A questão do lipocromo, a variedade do lipocromo, a quantidade, tem que estar tudo certinho, não pode ter variações do lipocromo na plumagem do pássaro. O amarelo tem que estar em toda a plumagem, de forma uniforme, de boa visibilidade, com muita qualidade. E isso mostra que o pássaro vai estar dentro do padrão exigido pela FOB. Aquele fator azul, o óptico limão, ele está amarelado mais do fator óptico azul. E é uma cor extremamente concorrida. E todo mundo gosta de criar amarelos. São pássaros que eu particularmente gosto muito. E a gente vai acompanhar o Aldair Rodrigues, o árbitro, analisar os seis pássaros. Vê aí a questão da cor, o lipocromo, o pássaro está em melhores condições. Ele continua aqui observando. Vistinhos bem amarelos. E o árbitro tem que fazer análise. O canário é comparação. E aí o árbitro tem que identificar o melhor lipocromo, tem melhor qualidade, brilho também importantíssimo. Toda apresentação do pássaro conta bastante, brilmagem. E a gente acaba chegando no pássaro. E o árbitro entende que seja o melhor. Tá bom? Ele segue analisando. Um a um. Pena que a gente aqui não tem assim uma qualidade boa de iluminação, né? Todo que está aqui revestindo o ambiente, ele acaba sendo péssimo para poder fazer as gravações. Certo? Péssimo para fazer as gravações porque acaba dando um tom escuro. E aí a gente não consegue identificar o pássaro na sua plenitude. Tá bom? Tá bom? Ele segue observando. Extremíssimos pássaros. Espera aí. Caiola. 362. 361. 360. 135. 134. 359. 434. Campeão 362. Campeão, peraí. Primeiro lugar, né? Ele não pontuou ainda, né? 90 ou 90? 90 ou 90. Bem. Estou feliz. São meus. São meus. Tá bom? Criação nossa aí do canarinho Nilson Luiz. Isso é. Pronto. Vamos dar um aumento. Valeu. É, aqui... Vamos ouvir as considerações aqui do ar. Então, aqui nós temos um problema aqui na mesa, que é esses dois passos, né? Eles passaram um pouco? Passaram um pouco. Eu percebi. Eu também. E a gente olhando assim, são muito bonitos. Mas tem mais cor, mas tem mais cor, mas tem mais cor, mas tem mais dourado. Passou da cor. Passou da cor. E aqui tá o equilíbrio mais, muito melhor. Aqui tá o amarelo, limão. Uma distribuição boa de lipocromo, de bonito. Tá muito bonito em relação a isso aqui. Quando você faz bem pra trás. O terceiro, você vê que é bem menos, né? Do que o quarto e o quinto. Mas aqui... É bom a pessoa tomar cuidado na hora de colorir ou na hora de fazer lá. Esses são do Alex Pino, do juiz. É, eles são. É muito, tá muito dourado. Eu percebi ontem, né, Caio? Isso normalmente é genético que é a alimentação. Acho que é genético, né? Eu notei muito amarelo, né? Passou um pouco do tom. E eles doaram tudo completo. Valeu.